Fiz a animação, ah, o que eu fiz foi, corrigi a cabeça para quando estás a conduzir aquilo não dar 360 a sorte. Corrigi os pés, porque quando a nave estava rodada, vocês quando colocavam para andar para a frente, ao invés de fazer a animação andar para a frente, andava para o lado. E reparei isso a ver, que não devia acontecer. E reparei. Pronto, isso. Adicionei o modo, no modo fantasma, a animação dele a subir e a descer. Adicionei então, quando nasce no teu barquinho, no teu nave, e podes trocar de naves. Só que eu tenho que alterar umas chamadas, para pôr no jogo, tenho que estruturar. Escrever no papel. Ah, está aqui. Porque senão eu esqueço de onde é que estão as coisas. O IP. Já dá para conduzir, dá para bater. Dei mais uns fixos, que já não me lembro o que é que foi. Estás a ver, a nave anda aos soluços, porque atualiza tempo em tempo, em vez de atualizar no fixo de update. Eu quando estava a conduzir, eu via, ui, porque é que isto está a andar aos soluços. Depois fui ver, é que ainda está no fixo de update, tem que alterar. Agora o pico, já está ali. F1 Olá Espera aí Oi Oi Onde é que estão? Isto ainda vai dar rápido. Oi, espera aí Ele anda bem rápido Mas está a virar muito lentamente, não é? Está vendo? Tem que multiplicar mais. Olha, NULL REFERENCES Diz aqui OBJETO REFERENCES NOT SET AND DISTANCE OF AN OBJETO Entenderam esta linguagem marciana? Tens que me mostrar o que é que é. Tens que me mostrar o que é que é. Então construa lá. Constrói lá aí a tua nave. Parado. Para eu ver. Deixei de estar aí, assim. Agora construa. Estou. 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 Estou a ver. Estou a ver alguém ali a andar. Estou. Constrói tu. E ao pé do planeta há qualquer coisa a andar. É um boneco. Está ali um jogador. Acho eu. Não deve ser por causa do erro. Mostra-me. Estás em live. Deixe-me. Há um boneco que está ali. Esqueci-me disso. Há um boneco que está ali. Deve saber se desistei um pouquinho a coisa. Estava mesmo preguiçoso. Havia um boneco que estava aqui. No planeta. Ah pois está. Estava tudo que conseguires ver ali um boneco andar ali. No espaço. Não. Ele estava aqui. Agora não sei se foi para outro sítio. Ah Opinho. Clica no erro. Como é que eu clico no erro? Clica no F1. F1. Sim. E depois clica mesmo lá na consola. Clica o outro. Onde está a vermelho. Agora é F1. Ainda não dá é para destruir. Não é? Aí é que fiz. Um gajo poder andar com a nave para onde quer. A sua nave. Construída à sua maneira. Ok. Eu depois vejo isso. Mas eu acho que devias fazer os botões. Porque. Uma nave não anda assim tão. 185. Não. Esquece. Isso vai ser prioridade. Muito bem. Ah. Por exemplo. Agora como é que eu meto a nave paralela com a tua? Deixe rodar. Roda como? Ele só dá para rodar na horizontal e na vertical. Não é? Sim. Ah. A Nokia e não é. No Nokia e não é. O quê? Só que anda muito, muito de garinha. Já estou para a garinha. Ah. Pois é. Pois está fixe. Já alinhei. Oi. Também. Aconteceu-me o mesmo. O que é que foi isto? Bateram-te. Bateram-te. Para a nave do Pinto. Não. Essa é a Adulita. Acho eu. Olha o boneco ao pé do planeta. Olha o boneco ao pé do... Desapareceu. Vai lá outra vez. Para o pé da outra nave. Se calhar não estava sincronizado o parente. Já estou aqui. Eu tenho que analisar isto. Para ver qual era o problema. Eu acho que deve-se fazer-me os futões. Onde é que vocês estão? Eu estou atrás daquela ali. Eu acho que já sei o que é que aconteceu. Já me perdi no meio de espaço. Ah, já sei. Já me perdi no meio de espaço. Já me perdi no meio de espaço. Aquele nave está sempre para andar. É impossível chegar. É que queres mais luz de nós. Eu estou aqui à beira de alguém. A nave está a andar. A nossa frente é impossível. E estou atrás do auxílio. Para, para, para. Para a nave. Para. Pronto. Aquela nave que ainda está a andar. Espera aí. Espera aí. É uma nave que está vazia. Eu vou passar agora a nossa frente. Pronto. Não, não. Eu estou na nave. Ela é nave. Para onde é que vocês estão? Tem que fazer janelas nesta pequena. Estamos atrás. Estamos atrás de ti. Estamos atrás de ti. A tua nave parece uma pistola. A minha ainda não construí nada. Está original. Pois. É a nave original. Devia ter por só um bloco. Eu acho que criei nem mesmo a três blocos nisto. Pois está. Estava os três blocos. Então, e se eu estiver encostado e tu fores? Eu estou aqui encostado. Tu faz lá a construção. Vais a ser projetado para sempre. Oi? Oh, obrigado. Já me viraram. Era isso mesmo. Ficou direito? Já estou a apontar para alguém. Quem é que é esse? Sou eu. Está aqui o Leeds. E o Pinho. O planeta ainda se vê. Está para ali. Mas já nem se vê. Já não. Isso devia ter botões. Isso devia ter botões. Isso devia ter botões. Acho que não balança. Com botões não balança assim. Ela estava a laçar porque tu puxas para cima e depois puxas para baixo. Pois. Se puxar só para cima e esperares aquilo para. Então, se clicar é. Está a girar. É engraçado que eu estou a olhar e penso que é a tua nova que está a girar. Afinal é a minha. Agora, para o outro lado. Alinhar. Pois. Isto tem que ser com botões. Tens que meter aí os botões. Eu ponho o rapa... Isso vai me chamar de rapido. Eu ponho o rap... Ei. Uh. Psss... Quem é que está aí à janela? Agora eu sou... Espera aí. Agora sair. F. Vou fazer aqui uma arma. Não chega cá. Não chega? Não, mas também não dá dano. Eu não fiz nada disso. Pois, mas se fizesse dano já estava extremado. Se a nave... E consegues fazer, por exemplo, a gente dá o tiro e a nave anda um bocado para trás. É projetada. Sim, dá para fazer. Ah, tenho que olhar para a arma para sair. Nunca mais vamos ver o ping. Olá. Eu empurrei o ping. Olá, ping. É, ela já está a andar. Vai bater em ti. Está a ver? A gente vai a baloiçar. Assim, alinhar a nave e depois andar para a frente. Então, alinhas. Não precisas mexer o rato para baixo. Tipo, apontas... Mas baloiça. Baloça. Experimenta fazer um painel onde tem botões. E depois, o que o pessoal mais usar é o que fica. Esse assim parece, da maneira que está, parece ser mais fácil. Só que não é tão realista. Eu vou deixar assim. Depois vejo. Isto é para ser rápido, senão anda aí um bojo. Fica assim. Está a ver? Agora eu vejo uma flip para encontrar. Ah, estão aqui. Porque roda muito devagarinho. Se eu pudesse rodar rápido, não estávamos. Mas assim eu tenho mais... Olha, a nave foi para cima. Agora eu vou rodá-la. E estou atento aqui. Então eu clico e olho para este lado. Olha, o gajo ficou... Ficou atrás ou ficou de lado. Estás a ver? Está a ver, senhor. Tem que meter normal. Deixa a nave sempre a rodar. A rodar no mesmo sítio. Com a tecla QOE. Fica louco essa imagem. Porque assim ele anda sempre certinho. Isto como tem drag, ele para depois. Porque se não era difícil tu estares a mexer para cima e ele... Ararararão. Por exemplo... Eu acho que devia ter os botões e o valor. De 0 a 10 e a menos 10. Ah, era pior para o teu conduzires. Quando fizeram obstáculos, tu com os botões não conseguires passar. Consegues, consegues. Consegues, tipo, passar, sei lá, meia hora. Depende é dos astróides que tu metes. Tu metes. Eu vejo nos jogos, os astróides que metem são uns ao pé dos outros. Desculpa. Isto nunca acontece. E agora? Agora... Já fui. Eu não vejo ninguém. Agora é fixe é tu meteres a nave a andar em frente. Desculpa, eu te vejo. Sim, mas o objectivo é os cenários ser pequeninos. E que tenham bem as curvas. Para estar o condutor entretido. Não é para andar sempre em frente. Não, tu. Para explorar. Metes a nave a andar em frente. Mas eu não vou fazer para explorar. Vai ser só mesmo para tu... Imagina aqui... Não vai ser tipo Rust. Olha, os mapas vão ser mais pequenos do que os mapas do Rust. Estás ali, já te consigo ver. Imagina que eu estava aqui a construir a nave. Mas meti a andar em frente. Numas coordenadas que eu nunca fui. Estava a construir. De repente o computador central diz astróides a x metros. E eu ia correr astróides ou objeto não identificado. Não, mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer... O objectivo é mesmo destruir outra nave. É um mapa pequeno. É um mapa pequeno. Porque é para despechar. É tipo... Entras tu e os tuas aí. Destrói a nave do outro. Pronto, acabou. Mas tem que aparecer um bocadito longe umas das outras. Sim, aparece um bocadito longe. Eu tenho tudo planeado. É só ter vontade de fazer. Cuidado, agora cuidado. Mas é para a tua nave. Quer dizer, que era a minha nave. Essa era a minha nave. E é 50. Ah, agora é. Por acaso, a risca azul fica fixe aí. Parece que é o motor. É o motor. O lume do motor. É só compilar o servidor outra vez e pôr mais velocidade. Depois tem isso de uma variável. Olha, há um boneco aí que já está a sair. Espera aí. Um astronauta. Dois. É, mas estão ao contrário. Vamos ter medo ao pingo. Porque a nossa nave está ao contrário. Ou os bonecos são cabeçudos e ficam descidos para baixo. Não, não. Se vires a live... Estou na minha está de pé. Não, não. A minha está bem. Vocês é que estão mal. Pois, que o pingo é teu. Então, se eu vos empurrar... E aço veio a nave. Deixa eu parar. E a tua anda à relativa à nave. Que desisto. Pois é. Por isso. Calma, ainda está ali outra. É a minha nave, não. Essa pode ir para o infinito. Essa pode ir para o infinito. Olha. Pois, já é que está a virar. Estás a construir? Eu tenho que ir a alguém a construir. Senão vão nos perder. É o pingo? Está ali? Estão fora da nave? Vocês? Estamos a chegar. Estamos aqui. Aqui. Ah, vocês ficaram só numa. Um turnámos já foi. A outra já perdemos. Então, quem é que está aqui de cabeça para baixo? Estás aqui de cabeça para baixo. Nós estamos bem. Então, venham agora até aqui. É muito. Não, não. Agora, tinhas de fazer... Tinhas de fazer maneira de... Entraste aqui e ficavas com a gravidade daqui. Se fosse acima do astronauta. É o Homem-Aranha. Conta lá ali a nave. Com o gajo. Dá para usar esta arma. Pois dá. Pois dá. Eu não me tirei. Ele para espanhol. Por equipe. Não, continuo normal. É fácil tivesse roubado. Sim. Não, tu não ficas parente. Por isso é que não me dá. Por agora só para mudar com o comando. O fantasma não vai dar para ir interagir com nada. Se não era europeia. Morrias e continuavas a jogar. Sim, morres. E a única coisa que podes fazer é atravessar. As pessoas vindo e tu a passeares. E o objetivo é... É veres o que é que é preciso. Olha. Sim. Não dá para meter aqui. Não, era mais uma janela. Ah, porque vocês já tinham construído aqui. Qual é o item desta nave? 52. Depois por ordem. Está aqui. É para rodar. Descubir. Aqui não dá para meter arma. Ah, porque vocês... Ah, tem beta-cenas para ali então. Que eu não sabia. São três, são três. Ah. E eu não me pôs a começar com uma. Deixei na mesma servidora que eu estou a construir três. Então não dá para mudar ali. Mas agora já não rodas infinitamente. Só faz tipo o teletransporte ou algo do género. As mãos de servidora. Está fixe. Ah. O que é que... A animação para quando eles estão em fantasma. Ah. E as mãos mexem como? Ah, mas é só... Nem um pouquinho. Ele vier a dar aos braços quando ia a andar, não é? Era. Ah, ele está com a animação quase... Aí... A animação que tem é aquela... Defeito do... Humanoide, não é? Para ver se está bom ou não. Acho que eu. Não, eu é que fiz tudo. Ah, queres fazer tipo fantasma, não é? Eu fiz uma animação tipo fantasma. Ele está tipo... Os pés a voar, tipo a flutuar. Ah, pretinho. Acho que tinha a ter os braços abertos. Se for tipo fantasma, não. Não sei. Eu lembro-me daquela cena quando pões as mãos para a frente e com... As mãos a apontar para baixo. Com um pano. Por cima. Exato. Está fixe assim. Está engraçado. Quando se viram de costas, não dá para ver. As pernas já andam direitinhas. Agora anda para trás, Pinho. Estas a ver já vai direitinho. Então, metam lá o boneco normal. Para eu ver. Agora, já anda para a frente e já anda... E para os lados. E para os lados. E para um lado. E para o outro. Deixa lá ver. Não, não. Só que a animação é a mesma, mas invertida. Não, não. Isso é sapateado ribatejano. Não é andar para o lado. Anda lá, para o lado e para o outro. É sapateado ribatejano. Eu meto aqui. A música, espera aí. E ele faz blend das duas quando andas na diagonal. Nada a vez. Tem quatro animações e outras faz ganho. Que cara contente. E olha para cima. Se eu olhar um bocadinho para cima, parece que está meio triste. Se eu pudesse olhar para baixo, parece que está mais contente. E a vida. Triste. Podente. Triste. Da. Continua. Dá-me uma ficha infantil. Anda lá para o lado e para o outro. É a corridinho. Mete lá o outro jogador. Também assim. Que eu não sei o que é. E anda aí para o lado e para o outro. E depois vejam a live. Anda lá para o lado e para o outro. Para a frente e para trás. É a corridinha ribatejano isso. Vê lá a live. Cabeça para cima e para baixo. Oi. Isto não é um espaço. Isto não é um espaço. Isto não é um espaço. Queres ver? Agora é no vídeo. Isto é artista. É a Fandango. Enganei-me. Era Fandango. Fandango ribatejano. É isto. É bem ficha. O fantasma atrasal. Os bonecos andam assim. Queres ver? Como neste vídeo. Olha como este está aqui. É tal e qual o gajo está a fazer isto. Isto é da zona de Santarém. Quando vou para a terra passo por lá. Sabiam a cena do resto de... Sobrevivência. Esta cena do... Como é que se diz? Ele não é toureiro. Ele tem um nome. Viviam no meio do campo. E caçavam e seúdo. Isto era uma profissão do caraças. Não entras agora no jogo. Estas a maldiçoar. Vieses mais rápido que o fantasma. Ele a tentar conduzir. Há de experimentar fazer os... Os... Os coisas. Os botões. Eu tenho a impressão que isto é de maneira diferente. Pois fazes o botão. Aí ela é projetada e nunca mais para. Olhar para aquilo. Vieses não. Porque a minha ideia é controlar. Agora está sempre a andar. É verdade. Bate-lhe com força agora. Vai rápido. Vai rápido. Está a ver? Eu vejo... Pois é. Outra nave já deve estar toda bugada. Eu estou a andar mas... Nunca mais há a penha. Pois já foi. Já não vale a ver. Vou ver. Vou ver outra nave. Pois. Dei-lhe o toque. Nunca mais há a penha. Está a tremer um pouquinho. Estou a andar em frente. Estou a ver o Lid cá fora. Ah o Lid está a parede desta nave. Porque ele está ao pé do cursor. Estas são parentes das naves. Então se eu vou dar isto. Olha Lid. Olha vou dar meia volta. Vou dar meia volta. E encontrar. Oi. Olha aí. Fiz 360. Já está no meio do cursor. Aí há outra nave. Onde ela está. Já só vejo uma estrelinha. Não há outra nave. Se não. Já fumo isso. Só vejo uma estrelinha a pescar. Vou voltar à nave. Porque eu nem se negue. Olha. Tu estás no meio do cursor mesmo. Na bolinha do cursor. Quando as o comando para mudar para a mesma nave. Ele faz teletransporte. Lá para o meio dela. Eu acho que estão aí duas naves. Para esse sítio. Ou então é o player. É o player. Não sou eu. Eu estou fora da nave. Estava tanto a ir para aí. E estou com duas. Porque se não. Estás a dizer mais longe. Já nem sabia. Então parei. Olha. E se fizeres uns botões. Fazes no meio da janela. Tipo uma bola. Uma mira. Agora é que eu estou a ver. Se eu alinhar ali. A bolinha. É só ir em frente. Olha. Já estou a chegar. Aí mais um toque. Ah. Então dá para trás. Não apanhas. Ah. Ah. E aí. Mais a tudo. Ah. Razia. Sorte. Já. Milímetros. Isto tem que ter sons. Consolos é outra coisa. Da explosão. Não há sons no espaço. Tem que ser realista. Não. O som da nave. O som da nave. Depois banho o som da nave. O som não tem. Agora vou virar. Agora se tivesse aqui. O botão para virar. Que é o Q e o E. E eu estou a andar à roda. Acho que eu estou a. Mas não tem mais. O que eu fiz. E conseguiste escapar. Olha. O Lid ficou aqui. A tomar conta do cursor. Da Z. E já nem te vejo. Nem o sol. Nem nada. Tudo bem. Está por baixo de nós. O sol. E ele está. Está. Guia lá. Guia lá a nave. O que é que vamos debater? Eu se calhar vou para a nave. É uma cena radial. A mostrar onde é que tu estás. Tipo uns númerozitos. A dizer se tu estás tipo a 360 ou não. Tem que meter. E as coisas estão ali. Tens que meter os blocos com janelas. O vidro no teto e no chão. Sim, sim. Mas. Isso é aquelas cenas que eu faço mesmo rápido. Só que primeiro tenho que fazer umas cenas antes. Mas em alguns blocos. Nem todos dá para fazer isso. Se calhar o de condução convinha ter isso. Agora chegar aí já a gosto. A vossa nave está sempre para andar sozinha, não está? Está. Eu saí da nave. Da nave. Da condução. Eu vou. Vamos lá. Vai lá. Estou armado com ador de dentes foscos. Está cagando uma chave fenda. Uma chave fenda. Um alicate. Um alicate. Um alicate. Um alicate. Enfiava era aqui no braque do dente. Até rachava um parafuso. E já estava. Já me tiraram de onde que um alicate. Deve. Eles são tirados com alicates. Foi um alicate mesmo. Não é cá alicate. Mas era dentes de leite. Era de ferramentas. Pois. Pois. Agora eu tenho dentes de cavalo. Foda-se. Quando arrancam. Os dentistas até se assustam quando veem aquilo. Eu vou-me fazer para aí. Dele transportar. Não. Isto é nave. Está muito longe. É 5D. Agora se possivelmente ela anda para a frente. Eu dei um clique para andar para trás. Agora eu não sei. Ela está ainda na área direitinho. Ah pois é. Ela é um fantasma. Agora já deve ser normal. Mesmo assim o gajo tem as pernas tortas. Está a andar com as pernas tortas não está? Foi isso. Um bocadito. Só estás a andar para a frente e para trás. Sim. Eu só devia estar a dar a animação para a frente e para trás. Tenho que fazer divergues disso. Não usou aquelas botas ortopédicas quando era puta? Diz o negócio. Tchau. Eu usei essas botas. Foda-se. Era cada bota. Depois ia para a rua. Aquilo tinha uns pregos. Naquele tempo usavam pregos para... Prender a sola. Então um gajo tendo de correr com aquela merda. Começava a gastar a parte de dentro e depois apanhava o prego. É da vez. Lembro-me eu de estar descalço com a bota. Com uma pedra da calçada. PEM! PEM! A bater os pregos lá dentro. Eu nem sei se precisava daquilo ou não. A minha mãe comprou aquilo. Usava aquilo. Para jogar à bola era um espetáculo. Até fugiam. Com aquelas botas. Os breques estão bem fixos. Dá para inventar cenas à maneira. Eu ia tentar apanhar-te. Antes apareces-te na parede. Dá para fazer um jogo de terror assim. Para que se condesponha. Imagina com o que tínhamos aqui. Fazer um jogo de terror. Uns eram fantasmas. E outros eram... Pessoas. Imagina que o jogador andava... Tinha que tirar fotografias aos fantasmas. Se tivesse uma fotografia aos fantasmas. Imagina. O cenário é quase todo escuro. Não é? E era em multiplayer. Uns são fantasmas. Outros são jogadores. Como é que o jogador ia perder? E como é que o fantasma ia ganhar? Ou o contrário. O jogador tirava uma fotografia ao fantasma. Pronto. Não, não. O jogador anda à procura. E qualquer coisa lá em casa. No escuro. De repente. Aparece um fantasma. Mesmo com o microfone. Faz. Bum. Se a seta do rato. Mexer ligeiramente. Perdeste. Podia haver uma coisa para medir isso. Pois. Mas tens que rodar lentamente. Sim. Tinha que haver um salto. Ou qualquer coisa que visse a cara da pessoa. Estás a ver? O olhar. Assistou-se. Assistou-se. Perdeu. Quero contar as pulsações. Pessoa. Olha isso. Filha. Eu pensava que o movimento já estava feito. Tem que ver o que é. Olha então. Havia fantasmas do computador. E havia jogadores. Fantasmas. E o player tinha que descobrir. Jogo de fantasma. De terror em multiplayer. Acho que não existe. Deve abrir alguma coisa. Então tinhas que assustar os outros. E era isso. Metias bombinhas e tudo. Tu se és fantasma. Estás a jogar transparente. O outro jogador tem que andar à procura de qualquer coisa. Tu metias uma bombinha ali ao pé dele. Até não é. Fazer cenas explosões. E cenas assim. Fazer coisas desaparecer. Assustar o outro jogador. Há alguns assim. Há o... Dead Helms. Ou como é que se chama. Isto há uma foto. Está belo. O mais impressionante desta foto é que tu não estás na minha nave. O que é aquele que está ali à janela? Era eu. A foto da dança. Oh. Do corridinho. E a foto da luta. A grande luta que houve. A condução bateu no oço. Bateu ali. Introduziu um bocado. Ainda não. Sim. Mas isso é por causa deles do servidor e do cliente. Claro. Eu gostei o bebê. Eu gostei. Está muito fixe. Muito fixe. Porque no cliente. A nave é... E o que vais fazer amanhã? Amanhã eu vou estruturar... Não posso fazer-me beber nada de novo. Vou só estruturar como é que está o código por trás. Porque eu quero ser nas mais... Olha, ficou assim. Sequer não vou estruturar muita coisa. Mas quero mais ter ideia do que é que já está feito. Ficou assim a arma. E agora? Agora onde? Que há aqui? Pensa uma dor. Eu posso depois fazer cheques quando vais construir um quarto. Se tiver alguma coisa a pressa. Tenha certeza que quer construir aqui um quarto. Um bloco não vai ser utilizável. Ou um bloco vai ficar obstruído. A pressa o bloco. Tu cliques sim ou não. Tem a certeza? Penso duas vezes. Mas tenha certeza mesmo. O melhor é ir pedir opinião a alguém. Isso era o que acontecia antigamente para desligar o computador. Tem mesmo a certeza... Tem mesmo a certeza que quer sair. Não sei o que. Bem... Aquilo... Uma vez eu disse a um amigo meu. Trabalha na Microsoft. Puxa. Aquilo para desligar o computador devia ser. Clica-se. Desligar o computador. E eu lá. Mas tem as operações não sei o que. De segurança. Pode acontecer qualquer coisa. Quando acontece. Mesmo que a gente não queira. Aquela merda desliga. Mas achava beida mal. Aqui há uns anos. Tem mesmo a certeza que quer sair. E não sei o que. Dizia aquelas cenas assim. Beida... Beida coisas. Era tudo meio esquisito. Mas era fixo para ser uns menos engraçado. Eu acho... Para fazer a cena da construção. Em vez de ter a tecla E. É botão direito do rato. A gente encosta-se aqui à beira. Não é? Da parede. Ou aqui. Aqui também. Pois aqui não dá. Quando é na nave. Tem que ser no pilar. Não é? Sim. Eu acho que já ponho aqui. Este bloco. Põe uma cadeira. Põe uma cadeira. Clicava com o botão direito do rato. Voltaste-se? Não foi o blue screen. Clicava com o botão direito do rato. E escolhia a parede queria. Sim, sim. Eu se calhar ponho um menu radial. Aqueles menus tipo Rust. Pois, olha. Uma cena redonda. Em que tu tens os ítems todos uns iconzinhos. Quando passas ele diz o nome. No meio. E o que é que fazes? Por acaso acho que é o mais prático. Aquela cena redonda. É rápido de selecionar e é. Há várias maneiras. Mas acho que aquela é mais rápida. Mais simples de usar. Amanhã vou estruturar mais como é que está a lógica do jogo. Para dar prioridades. Tipo quem é que faz isto. Quem é que faz aquilo. Por exemplo. Por agora. Quem remove da nave. Melhor. Quando eu troco de nave. Quem está a trocar. É mesmo o jogador. E não outra coisa. Devia ser outra coisa. Sem ser o jogador. Então quando eu entrei no servidor. Ele criou uma nave para mim. Não foi? Sim. Se entrasse outro jogador. Tinha outra nave. Sim. Nós temos os três. Cada um. Só que eu adiciono enquanto. Para poderes trocar de naves. Trocar de nave como? É quando adicionas mais do que um. Eu acho que é por causa dos parentes. Isso é no 5 behavior. Centi. Quê? Centi 30. Eu acho que é por causa do parente. Porque tu recebes primeiro os dados do jogador. É o transform. Transform 5 behavior. O erro deve estar disto. Esse transform 5. O 5 já está a dizer que é para sincronizar. Não é? Sim. Aí está. De logo. É aparente. Com a certeza. É aparente. Sabes porquê? Porque o Entity Manager, quando ele está a te enviar os dados, envia-te a tia. Agora tenho que pensar para as coisas como é que vou resolver isso. Mas do género. Quando tu entras pela primeira vez no servidor, o servidor vai te enviar tudo o que tem no Entity Manager. O que aconteceu foi? Isso? Oi. Olha o boneco. É esta o boneco. Ah. O boneco parece que estava deitado e levantou-se. O boneco parece que estava a dar uma mira. Pronto. Então, como é que isso acontece? Quando tu entras pela primeira vez no servidor, ele vai te sacar os objetos todos. Só que ao sacar, vai sacar primeiro os players e só depois as naves. E o player já vai dizer que quer o parente uma nave. Mas a nave nem sequer existe. Por isso é que dá nulo. Eu depois fixo isso. Ou altera a ordem como as cenas são chamadas. Se calhar é isso. Mas o log está a dizer. Quando és nos meus jogos, o log nem diz o coisa nem a linha. Olha lá. No reverend. O onde é em ponto de integração linha ponto de integração. Está viste? É que é fixe. Isso é fixe. Grande log, meu. Isso é o melhor log que existe. Mas espera aí. Eu agora já estou no notas de diferença nenhuma. É que é estranho. Ah, o que pode acontecer é quando nós não... Tu estás a ver os três aqui dentro? Não, não. Não. Estou a ver o ping, se calhar. Exato. Pronto. É tal cena. Eu estou a ver vocês os dois. Sim, porque tu já entrastes. Eu depois fixo isso. É tal cena que eu tenho que fazer. Não sei. O que é que tenho que estar a dar às paredes? É tal a beira das cenas de conduzir. Pois, pois. Então não. Então, eu estou aqui ao pé do Nubo. Achou? Pronto. E agora? Já me estás a ver? Ah, já está. É por causa disso, pai. Seis de chão. Eu vou fazer a tal cena. Porque é a tal coisa das prioridades. Eu quero fixar isso. Também esses problemas de 5. De início, quando se conecta. É fácil de corrigir. Em vez de eu estar a enviar. Por cada entidade e tal. Tipo, o que eu faço é. Vou buscar uma entidade. Depois vou buscar outra. Depois vou buscar outra. Envio tudo. O que faço é. Envio um comando de criar todas as entidades. E depois é que por cada entidade envio os dados todos delas. E assim já não preciso estar com muitas tretas para carregar. E adicionar list. É isso. Amanhã vai tratar tudo isso. Que é o problema mais grave. E depois tenho que reestruturar o código. Para prioridades nas coisas. E escrever. Fazer uns desenhos. Porque as classes ficam gigantes. Por serem multiplayer. É muita cena para sincronizar. E depois eu não estou a pôr. Em vez. Uma cena que eu podia fazer e simplificava. Era fazer uma função. Que fazia serialização da classe toda. E enviava a classe toda de uma vez. Mas eu estou a fazer tipo pequenas funções. Em que envia só o mesmo que precisa. Porque assim pronto. Por exemplo. O parente eu só envia em certas ocasiões. É por isso que não. Que não se incriminizou logo. Tive que forçar. Mas então. Amanhã eu pego num caderno. E faço um desenho. Bom jogo. Está ficando muito fixe. E eu. Depois vou também fazer a cena de. Enviar os comandos. Que tu clicaste. Ou o teu input. Para simular no servidor. E seria igual. Então quando vou para fazer o meu jogo. A tecnologia que tens aqui no teu. Para passar para o meu. Era só meia dúzia de coisas. Não era? Já dá para sincronizar a grande parte. Claro que os players não eram iguais. Porque funcionam de maneira diferente. Mas a maior parte da lógica é igual. Por exemplo. O input do rato. Onde está a cabeça. O transform 5. Que é as posições. O meu jogo é quase só clicar em botões. Tenho que fazer outro. Sem ser o transform 5. Tenho que fazer um. Um rigid body 5. Por causa da velocidade da nave. Assim dá para simular onde é que estás mesmo. Ah o que eu quero fazer é a nave parada. A nave fica parada. O que anda é o mundo. Isso é relativo. Posso fazer antes a nave a andar. Porque é logicamente mais fácil de pensar. Porque no fundo é igual. É fazer uma função. Transforma as coordenadas do resto. Em relação ao teu. Logo-se feito. Quando passar a. Um andar. Outro andar. É igual. Quando passar a dor de dentes. Começa a fazer aquilo. Eu me esqueço. Mas é. Aquilo que eu estava a dizer. Estive a pensar. Todos os jogos. É sempre. A ganhar mais. O meu. É perder. Mas também se tu conseguires arranjar. Água por asteroides. Não. É o que vai dizer o fim do jogo. Com aquilo faz com que o jogo tenha fim. Porque ninguém consegue ir tão longe. Por causa da água. E é louco. Pelo aquilo que eu vejo. O problema da NASA. Isso tudo. É imenso. Não conseguem ir mais longe. Por causa disso. É triste. Mas é verdade. Têm a tecnologia toda. Têm tudo. Conseguem tudo. Mas depois a água não permite. Vai ao mais longe. Sim. É escasivo. O que é que eu quero dizer. Eles conseguem meter sondas. Ir a milhares de quilómetros. E isso tudo. Eles só vão conseguir. Mandar máquinas. A própria pessoa não pode ir. Por causa da água. Tem que arranjar uma maneira. De fazer uma coisa gigante. Tem que ter um ecossistema lá dentro. Eu acho que a única maneira. Era fazer o ciclo da água. Mas isso é o que eles fazem artificialmente. O ciclo da água. Acho que no planeta Terra. A água é sempre a mesma. Eu tenho a pressão. Mas isso é de um lado. Por exemplo. O espaço é feito de quê? De óxido de carbono? Não. Não é? Ozono. Não é? Ozono. É hidrogênio. O espaço é. A maior parte é hidrogênio e hélio. Mas também tens partes com oxigênio. Tens partes também mesmo. Água. Gelo. Então o espaço próprio em milhões de anos criou a água no planeta Terra. E a própria Terra em si. Que tinha essas. Tinha o hidrogênio e. Como é que se diz? O hidrogênio e o oxigênio. Fez com que a Terra neste momento tenha água. E também certa água vinha até onde o espaço. Tecnicamente. Era uma molécula hoje. Outra amanhã. Faz conta. Todo o espaço em milhares e milhares de quilómetros fez com que a Terra tenha água. Na atualidade a gente gasta bem de água. Mas um dia a gente morre. Toda a água que a gente consome ela nunca se gasta. Acho eu. E nada se... Pois. As moléculas dividem-se todas. De novo. Mas está lá aquilo. Até onde... É a conservação da energia. Nada se... Qualquer coisa. Tudo se transforma. Então os astronautas a último... Os astronautas. A NASA para conseguir fazer qualquer coisa tem que inventar um ciclo de água. Mas tem que ser se calhar numa estrutura assim um bocadito grande. Se tiveres significa que o tempo depois ao voltares a receber a água que o pessoal consumiu. Pois. Demora muito tempo ou é isso? Isso eu já não sei. Mas o problema deve ser esse. Voltar a ter a água que consumiste. Se calhar não tens a totalidade tão rápido. Então, por exemplo, se eu tivesse uma estufa com plantas lá dentro, as plantas também precisam do noçar para respirarem. Então tinha um rato e uma data de ratos de um lado e uma data de plantas. E depois a água regava as plantas. Aqueles ratos que comem sementes. Tenho a impressão que a água nunca ia sair dali. Se fosse tudo bem a gelar. Pois. As plantas recebiam o ar do coice. Dos ratos. Os ratos comiam os frutos das árvores. A água que lá havia. Desde que desse-se para regar e não sei o que aí. Pois era preciso. Era o sol. O sol para manter os ratos vivos e as plantas. E para fazer a água evaporar. Até tocar no teto. Chover de novo. Apenas dou uma lâmpada em canto descente. Pronto. Ficam contentes. Eu estou a pensar como é. Dá-lhe para fazer uma maneira engraçada no jogo assim. Era juntar pequenos elementos. Tentar fazer com que ele se complementasse. Assim não havia nenhuma máquina que transformasse em água. Era mesmo o próprio sistema. Era pequeno mas fazia a água andar. Pronto. Sim. Eu vejo do Rust. Quando é para andar para os lances. Até do Counter Strike. Nunca bate bem certo. Ah sim. Mas agora ele devia estar a andar perfeitamente para a frente. Por exemplo. O meu. E não está. Estão tão bem esquisito. Porque nunca estás bem em frente. Só se estivesse mesmo a seta do rato. Mesmo a andar naquele eixo. Mesmo certo. Ah não. É em relativo ao player. Ele devia andar tipo para a frente. Mesmo em relativo ao player. Se estás a andar para a frente. E apontar para a frente. Eu depois vejo isso. É o gajo que tem a mania do corridinho. Pronto. E o Fandango. Porque se eu rodar a nave. E puser a rotação direitinha. Como é que não tenho noção. Eu depois tenho que adicionar isso. Ele de lado vê-se mesmo. Que o movimento está certinho. De lado. Quando a gente está a ver o boneco de lado. E a andar em frente. Agora quando é em frente. A gente vê ali os pezinhos a bater um no outro. Pai, eu não devia. Eu devia andar direitinho. Manda lá um e-mail lá para a Uniti. O que é que se passa? Não, o meu filho. Não é que fiz as neiras. Não dizes que é mesmo. Isto é erro do jogo. Do programa. Não sei o que. Então eu faço os bonecos com as pernas direitas. Esses gajos andam sempre tortos. A série é que eu vou buscar. O transforme deles. Vou buscar o da direita e o da frente. E depois transformo para coordenadas locais. As pernas da nave. E não do player. Se quera deve ser disso. É mesmo assim. Se é da nave. Eu devia dizer em relação à nave. Se tens uma posição em relação à nave. Não sei. Eu tenho que fazer uns desenhos. Fazer uns tipo a troll lanes. E os tubulistas têm assim esse andar. Meirelles. As pernas todas arqueadas. O Maradona também tinha. É mesmo esquisito as pernas. Olha o meu primo. O meu primo tinha um bocado as pernas arqueadas. E depois como era fã do Maradona. Ainda arqueava mais. O gajo a andar parecia um cowboy. Ou que era assim. É verdade. A nave 40 já deve estar toda bugada. Mas hoje não está a tremer. Está a tremer. Eu não vejo. Na Elv Ultra. Tens que mudar de nave. Qual é a nave? É a 51. Então como é que eu mudo de nave? Tens que abrir a console. Ou no F1. E depois tens que escrever. Escreve Elv. Deve ter um chamado. Change Space Ship. Ninguém produz aí. Então eu tenho que meter. Com minúsculas? Não. Não, não. É minúsculas. Change Space Ship. E depois põe 51. Espaço 51. Não, como é que eu mudo. Isto está a termina. Muito incrível. 51. Olha, meti maiúsculas. Tem que estar tudo junto. Tudo junto. Se tu escreveres Elv. Não, já vi. Está ali. Change Space Ship. Espaço 51. Quitou. Então, porquê que eu estava naquela? Porque era a tua. Era realmente a tua. Esta, esta a escada é a minha. Então, a minha lá ainda está no... Mais ou menos perto do centro. Esta aqui é que já está bem da longe. Esta aqui o encontrou. Ainda está. Ninguém conduz a tensão. Até está a andar devagarinho. Ainda não pus isto a executar num fixe update. Para isso. Trocar uma linha. O que é que faz o fixe update em relação ao apetáculo? É para executar mais rápido. Mais vezes. Porque ele agora está a executar nos tics do servidor. Por isso é que não registra quando tu clicas logo. Regista passado um bocado. Se bem que eu posso deixar assim e criar um input meu que atualiza de tic em tic. É, mas amanhã quero mesmo ver a... Olha, olha, já está a pescar umas cenas. Estão são os meus olhos. Estava a pescar. Tinha aqui umas linhas pretas a pescar. Como o player, a única coisa que eu não apago são a cara. É a cara. Apago o corpo. Mas a cara não. Por isso deve ser os olhos do meu player que eu vejo. Para tramer. Tenho problemas de visão. Olha, eu vejo os olhos e estão... Está tudo a tramer. E para os olhos? Pois é, há sítios em que consigo ver... Os meus próprios olhos. Assim, assim consigo ver. Mas cenas pretas a zonas que andam a pescar aqueles outros. Pois é. E aí, pois é. Olha ali. É umas coisinhas mesmo assim. Tu mostrasse a própria cara no seu próprio corpo. Só dá para ver os olhos que são separados. Por isso era um land shape. Eu separei do corpo. Porque se não, eu tinha que estar a editar o modelo da cara. Eu tinha... É verdade. Não dá para olhar para o corpo. Para os pés. Dos outros players consigo. Sim. Sim. Depois assim, só dá para ver mesmo a sombra. Onde é que está a sombra aqui. Iiii... Não dá para ver. É só por mesmo para dar a ver a sombra. Mais nada. Isto já devemos estar noutra atmosfera. Atmosfera não. Outra galáxia. Ainda não sabes mais ou menos a quantos... Que número é que está. Não, eu não fiz imbago de nada. Pois. Devias meter isso para ver. Para isso, estavas tudo a tremer. É porque estava a ir a longe mesmo. Estava a tremer mais do que as últimas vezes. Estava a ter passado os cem quilómetros, na boa. Os quantos quilómetros? Vai o cheio, na boa. Cem quilómetros. É muito mais. Não. Cem mil quilómetros. Coitado. Posso ter milhões? Sim. Então, anda a ser tão rápido. Nós já fizemos o calo. Anda a 10 metros por segundo. Lá que era. Ah, anda mais? Ou era assim? Não, 30 e tal metros por segundo. Era 30 e tal. Era 30 e tal. Ao fim de 20 minutos, tinha 60 quilómetros. Pronto. Agora, já estávamos aqui a meia hora. Tem 80 e 90 quilómetros. É uma ficha cabeça para esse lugar. Dá para ver que o Unity não gera muito bem nas bandadas. No vertical, não é assim tanto. Mesmo assim, agora estávamos aqui. É por usar o Floating Point. Tem menos precisão. Tinha que ser 74. Vês, olha, nesta nave. É, 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 a primeira restação da nave. Agora, o Player, parece. Ai não, já não está lá direito. Apareci. Pronto, ora, já foste. Já tocaram na nave. Ah, eu sei o que diria, sim, que eu estava a andar. Ah, parou ou não foi? Parou. Então, mas se eu agora... Eu sei o que diria, sim, que eu estava a andar, peraí. Mas se eu agora a meter a andar, ela começa a tremer, porque está a ver da longe já mesmo. Mete aí, agora está a andar muito antes. É isto. Então, agora já está a andar na mesma direcção que é um desfoto. Tinha que estar uma cacetada mesmo rápido. Ou construir um quarto ao lado de uma de outras. Não há aqui o chão já a começar-se a separar. Olha, já tem aqui um risco, ali também. Se estouras o chão, ficam piores. Se metesses o dobro da velocidade, isto já estava-se tudo a desmontar. É, é só compilar outra vez o servidor. Ah, pois é, isto ainda está pior do que o contém. Pois está. A luz até passa por aqui agora. Dá para ver a luz. Pois, olha. Há uma cena para fixar isto. Uma das opções do Unity chama-se do side. Nas sombras, mas tu sai do lado e ele já tiras o artefato. E no reference? E o único canal aqui é? É 51 ou 52. 50i ou 50. Espera aí, eu vou ver o último comando. 51. Tem que ter em mim, tem que ter em mim. Eu quero saber uma pessoa por causa do erro. Ah, espera aí. Eu vou vir para aqui outra vez. Ora, aí está. É sempre o primeiro. Eu depois faço isso. Eu mudo o protocolo. Eu vou pôr... Já tem uma abertura. De graças. Pois é. Cada nave está completamente separada. Eu vou fazer com que quando tu conectas pela primeira vez, vai carregar primeiro todos os itens. Vai carregar primeiro todos os itens. Vai carregar tudo. Vai amanhã e... Eu amanhã vou primeiro fazer essa cena da networking. Primeiro carrega as entidades todas e só depois é que carrega as definições das entidades. Assim não há esse erro. E se mais tarde eu precisar de parentes e referências, assim já têm as criadas. Já devia ter feito isso. Depois vou... Vou criar uma lista de prioridades. O que é que deves chamar ou o que é. E abstrair-se calhar um bocadinho mais. E depois deves fazer a cena dos tidos, Adão. Sim. Depois eu faço a nave a destruir-se e assim. Isso aí eu faço no instante. Adicionar a... Dan. Só que eu quero é... As coisas que tratam desse Dan e dessa lógica eu quero pôr tudo por camadas. Tipo por camadas. Por exemplo, ter a nave. Ter os... Por agora a nave não tem informação nenhuma de quem é que está na nave e assim. Eu queria pôr isso. Se tu... E queria pôr eventos quando tu removes um jogador da nave. A nave já sabe que aquele jogador foi removido. Por isso vai deixar de utilizar esta máquina ou aquela. Que por agora isso está feito um bocadinho. Tipo com fita cola. Meio de improviso. Porque eu estava preguiçoso. E queria pôr alguma coisa só para ouvir. Se meteres os botões para conduzir a nave é preciso sincronizar isso? Acho que não. Tens de sincronizar. A única coisa que tens de fazer é quando clicas no botão enviar essa informação para a nave. Para o servidor. Depois que a nave está a rodar. Sim. E mais. E depois eu... Por agora só tenho feito algumas. Mas eu tenho que verificar. Qual é que foi o jogador que enviou a mensagem. Se o jogador pode mesmo fazer isso ou não. Se é mesmo ele que está a tentar entrar dentro da máquina. Porque se não. Alguém envia uma mensagem para o servidor. A dizer que vai pôr um player tal. Na máquina tal. E assim consegue pôr os jogadores presos naquela máquina. Tipo na metralhadora ou algo do género. É que depois eu fixo isso tudo. O cheque se calhar dá anti-cheat. Não faço. Como é assim o primeiro. Por que é muito chato. Tens fazer umas cadeias livres. Um bocadinho de chatos. Para não usarem cheat. Não por exemplo. O que tu agora podes fazer. Por exemplo. Eu sei como é que funciona por dentro. Então eu consigo criar um pacote. De informação que diz. Que pego no jogador. Por exemplo. Pega em ti. E põe-te nesta arma. E o servidor engola isso. Diz ok. Aquele jogador pediu para ir para ali. E pensa mesmo que fazes tudo que pediste. Porque eu não faço nenhum cheque. Eu não faço. Eu não verifico que quem fez o pedido. Se é mesmo aquele jogador. Eu tenho essa informação. Mas não faço nenhum cheque. Só aqueles requisitos que depois faço. Mais tarde. Está fixo. Estás fantasma. Mas aqui ainda estás em jogo de normal. Estás a atravessar as cenas em jogo de normal. E agora já está? Não. O change state não te mudou aí? Eu vejo agora como fantasma. Mas mesmo agora meteu-se normal e voltou o fantasma. Porque ainda não saí do servidor. Eu se fumar. Vocês vão ficar com informações diferentes. Para agora. O que é que eu estou? Fantasma. É fantasma. Não foi isso absolutamente rápido. Porque eu pus isto a enviar. Tem que ter prioridade. Mas envia-se a ordem. Não importa. Ou seja, se eu estiver a spamar este comando. Ai não. O servidor é o último a receber. Tem uma pode acontecer que um veja fantasma de romano. Mas de resto. Isso acontece bem no Counter Strike. É por não receber por ordem. Quando era a cena das skins. Uns viam outros não viam. Isso já devia ser problemas mesmo a ligar. A servidora de Ita. Acontecia tanta vez. Outras às vezes acontecia uma coisa. Então ele nasceu aqui na nossa equipa. E está como terrorista. E era CT. Isso acontecia muitas vezes. Aquelas meias sequesitas. Meias obscuras do jogo. Mas Olito. Mas Olito. Quando estavas a ver o Andara. Vias ele a mexer as pernas. Sim. Tudo normal. Estava em modo fantasma. Mas eu não. Sim. Por que essa parte da animação e assim é tudo do lado do que daí? É só para ter certeza. Para montar os níveis de sanidade. Que frio. Está a ter os a tremer. Mas é algo que não se despanha. Ah não. Isso não. Logicamente está correto. Se não has de empurrar aqui isto. E também não sai daqui. E não consigo passar através das paredes. Prontos. Eu vou andando. Estecuador de dentes. Vai lá vai. Se calhar amanhã vou arrancar o dedo. Parou. Já saiu. Já parei. Amanhã voltamos a isto então. Já está na hora de descansar. Já me assistiu. Prontos. Eu vou. Continua. O jogo está a ficar fixe. Amanhã a ver se não vou ser perdiçoso. Aos poucos. Vou ver se dá temperatura para amanhã. A ver se dá para trabalhar. Se dá para vender gelados ou não. Mas está ainda mais quente que hoje. Oh foda. Estou feio. Isto já é bom derrotear. Prontos. Eu vou. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se quiserem ver a live. Do que estávamos a jogar. Eu fiz live. Eu deixei aqui para ver. Ficou guardado para vermos depois. Daqui a um mês ou assim. Pois. Daqui a uns anos. Aí o jogo era assim. Bom. Eu vou. Até amanhã. Tivemos no Nossiato a ver. Nos vídeos antigos. No bote borracha. Tipo refugiados. Eu vou. Bom. Agora é o que é. Até amanhã. Até amanhã. Temerinha vela. Tchau. 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 Tchau.